Olá pessoal, tudo bem? Estou trazendo para vocês aqui os conteúdos de português atualizados aqui para o ETE integrado 2024.1, o que vai ser agora no final do ano, aquele ano que está no nono ano, ou que eu faria a prova lá no mês de novembro ou no mês de dezembro. Então está aqui os conteúdos de português, matemática que eu já coloquei no canal, tem lá no meu canal tudo o que você precisa para o ETE, tá bom? Então vamos lá para o vídeo. Em português tem aqui, na língua portuguesa, compreensão e interpretação do texto, aí tem identificar as ideias principais e secundárias do texto, aí tem textualidade, alusão, coesão, coerência, paráfrase, paródia, hipertextualidade, intestualidade, etc. Ainda tem analisar o uso dos gêneros textuais e das sequências discursivas, narração, descrição e injução. Aí tem exposição, argumentação nas esferas da atividade humana. Então receber, em sentido contextual, de palavras, as expressões por meio de sinonimia, antonimia, ambiguidade, homonimia, panonimia, polissemia e polifonia. Recursos de estilo, conotação e anotação, figuras de linguagem. Linguagem do texto é literário, certo? Então, e agora vamos para o tópico linguísticos. Noma padrão e variedade linguística, estrutura e formação de palavras, graças gramaticais e termos de oração. Tem descrição, função e uso nos textos. Aí tem coordenação e subordenação, relações sintáticas e semânticas estabelecidas pelos conectivos. Contuação. Aí vem para a sintaxe de concordância e regência. Finaliza aí os assuntos de português para o ETE integrado em 2024.1, que vai ser no final do ano aí para vocês. Eu vou dar um... Diminuir aqui um pouquinho, tá? Para vocês terem todo o conteúdo aí para vocês conseguirem pausar e ver quais são os conteúdos que vocês terão que estudar para a prova do ETE. Lá no meu canal tem questões de português também, que não são respondidas, mas são questões que poderão ajudar você a estudar bem na prova do ETE. Tem essa partezinha aqui agora e a parte aqui do tópico linguísticos, também aí para você printar aí e dar uma estudadazinha para se dar bem na prova. Curtiu esse vídeo? Deixe o like, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e se inscreve no canal para se informar de vídeos novos que serão lançados para você. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.